E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mario, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês e bom rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente, hoje eu vou abrir uma caixa aqui, entre aspas, bugada, que só vem facas, recentemente eu vi um vídeo no canal do cachorro337, eu decidi também fazer um vídeo mais ou menos assim, visado nesse conteúdo, entendeu? De tentar pegar muitas facas, tentar lucrar dentro do site, que no caso hoje é o K-Drop, beleza rapaziada? Lembrando também que o código promocional é o DNX, tudo em maiúsculo CSGO, que também tá te dando 10% de bônus e 5 reais totalmente de graça pra você brincar dentro do nosso querido K-Drop aqui, beleza galera? E lembrando, mano, que quando você clica em adicionar fundos, você não só ganha o fundo, você ganha o bônus do evento, que tá tendo um evento muito top, e ainda os golds pra você abrir várias coisas, você pode depositar via Pix, PayPal, boleto, muitos métodos aí pra você tá sendo feliz, beleza galera? Então vamos lá, então, eu decidi selecionar uma case aqui, muito interessante, tá? Que eu já venho admirando e tentando aprofitar nela, etc, entendeu? Temos duas caixas, essa aqui de 94.50 e tem essa New Knives aqui, que é uma caixa, entre aspas, que nova, tá? E ela custa só 105 dólares, só não, né? Porque é bastante, mas pode vir várias facas caras. A sorte grande de tentar pegar umas skins mais caras, entendeu? De pegar umas facas mais diferenciadas, etc, tá bom? Então, é muito importante que você deixe o like aqui no canal, porque se tiver muito like no canal aqui, eu vou tentar pegar alguma dessas facas aqui e sortear pra vocês, que estão aqui nos comentários, tá galera? É só você deixar o like, comentar e assistir esse vídeo até o final. Se não assistir o vídeo até o final, se não deixar o like, não tem chance, tá rapaziada? Então vamos lá, então. 3, 2, 1, vou abrir a primeira caixa. Me desejem boa sorte aí nos comentários e vamos ver. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Nossa, se parasse nessa tala, meu amigo, ia ser sucesso, né? Mas, ó, como vocês podem ver, abriu a primeira navádia. Caso qualquer coisa, depois a gente vai tentar melhorar ela no upgrade, beleza, rapaziada? Espero que não venha muito navádia, que venha alguns itens melhores, ó, estileto. Estileto, eu acho que paga 166, beleza? Ganhamos, querendo ou não, mais de 60 dólares aí. Totalmente de graça, rapaziada. Vamos manter, vamos ver. Beleza, uma survival. Ó, deu o mesmo valor, então, automaticamente não faz muita diferença. Vou abrir mais uma dela. Espera aí, esqueleto. Nossa, esse esqueleto é a mais cara da caixa, velho. Mais uma. Vamos ver se nós abrimos mais uma. Vamos ver se vem um profit. Eu quero um profit, mano. Um profit cabuloso, entendeu? Uma skin diferente, velho. Eu vou tentar abrir umas três caixas de uma vez, rapaziada, para a gente testar. Tudo está dando mais ou menos no valor. Algumas skins estão dando profit, algumas não. 315. Vamos ver de qual é que é. Espero que venha um profit agora. Vem comigo, por favor, por favor. Um profit cabuloso. Ah, essa aqui eu acho que vai pagar melhor. 93, 92, 92. Deu nada com nada, velho. Vamos abrir mais três. Vamos darle que dale, por favor. Agora uma skin bem top. Bem top, bem top, bem top. Hum, navarra. Navarra. Não deu muito lucro de novo. Agora a gente está sem grana, né, rapaziada? Vamos abrir uma de cada vez. Por enquanto, não deu muito profit, rapaziada. Sinceramente. Veio faca, beleza. Veio. Mas o lucro que deu não foi muito exagerado, né, galera? Tipo assim, deu... Algumas deram lucro, algumas não. Mas será que vem alguma aqui agora no final? Para, 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 para aqui, para aqui. Quanto está essa faca? Essa faca está 176 a 200. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou vender essa aqui e vou abrir mais uma. Só para a gente tentar fechar com chave de honra. Para aí, para aí, para aí, mano. Nossa senhora, velho. Eu acho que se eu vender essa aqui, eu acho que eu consigo abrir mais uma. Vamos tentar. Deu, deu para abrir mais uma. Eu vou abrir mais uma. Ah, não deu. Nossa, por causa de... Vamos abrir uma Knife, então, mano. Vamos abrir a inimiga, a rival dela, né? Quem sabe a gente não consegue profitar na rival dessa caixa, mano. Cadê? 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 Aqui, ó. Knife. 94 dólares. Vamos ver se tem alguma coisa de Profit, né? A outra caixa tem mais chance do que essa de vir uns Profit mais gordos, né? Mas, infelizmente... Parece que não está muito melhor, né, mano? Não está muito melhor. Vamos no Upgrade, então, galera. Para ver se a gente consegue lucrar no Upgrade do Keydrop, né, velho? Nossa, nós pegamos muita faca, velho. Tá? Eu quero ver se a gente vai conseguir sair lucrando aqui, né, rapaziada? A gente começou com 1.500, se eu não me engano. 1.300, né? Então, ó. Perdeu um Upgrade? Eu já jogo por 2 para nós ver se a gente consegue lucrar. Beleza, rapaziada. Agora a gente lucrou aqui uma faquinha mais top, né, rapaziada? É meio doideira do que eu estou fazendo. A gente volta para 2x, né? Vamos ver se para 2x vai dar bom. Beleza, ó. Vai só mais um pouquinho, mano. Fudir só mais um pouquinho. Não foi. A gente joga mais duas aqui no 2x novamente, né, mano? Vamos ver se vai pagar. Hum, que azar, hein, rapaziada? Não pagou. 186, vamos manter que eu pôr mais... Agora é 3, né, mano? 186, eu vou colocar mais uma. Não é fácil não, viu, rapaziada? Vou colocar essa aqui de meme e toma. Não foi, né? Não foi. Nem se eu quisesse, mano. Nem se eu quisesse, rapaziada. É, nós deu uma ripadinha aqui boa. Vamos pôr essa aqui. 2x, 45% de chance. Se nós pôr mais uma, nós vai ficar com 20%, mano. Cara, eu vou arriscar, rapaziada. É a última vez para nunca mais também, velho. Nem se eu quisesse. Nem se eu quisesse. Doideira da minha parte, mano. Talvez se fosse uma só, ia dar lucro, né? Mas como eu sou doidão, não deu lucro, né, velho? Conseguimos recuperar um pouco, né? Será que essa aqui vai pra cá? Na doideira mesmo, rapaziada. Na doideira mesmo. Beleza. Cara, a gente recuperou bastante e pegou uma skin legal, velho. Agora eu não sei se é o mais correto eu fazer mais um upgrade. Se eu fazesse um upgrade, eu pegaria até uma medusa, uma halpo. Eu podia pegar, entendeu? Mas só que, cara, sinceramente, a gente iniciou esse vídeo com quase este valor. E a gente quase ripou tudo, entendeu? Então, eu acho que eu vou deixar essa skin por aqui. E depois eu tento fazer, eu vendo, eu abro mais caixas e deixo pro próximo vídeo. Porque, cara, isso aqui tá me deixando maluco, mano. Eu consegui sair do zero e consegui recuperar bastante. Mas eu não sei se esse zero aqui, se eu passar pra outra, eu vou tentar, aprofitar. E não vou conseguir muita coisa, né? Então, aqui, pra mim, já tá mais ou menos bom. Peguei uma skin top. E é capaz que eu venha de ela e abra a outra caixa de facas. Nesse caso, vocês deixarem muito like aí nesse vídeo, beleza, rapaziada? Deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço. Valeu, falou e fui!